Olá pessoal, sejam bem-vindos, estou aqui a mais um vídeo da nossa série de modo carreira aqui no nosso canal. Estamos numa semana complicada, como vocês sabem, muitos jogos pela frente, Boxing Day, Taças, Taça de Inglaterra, Taça Carabao, Liga Europa, temos muitas competições e confesso que começamos a ver uma baixa na nossa equipa, como é óbvio, não é? Mas hoje temos então grandes jogos, Liverpool para o campeonato e o jogo que vai decidir a passagem para a final contra a nossa equipa rival de Manchester, que é então o Manchester City, uma equipa com Allan, Foden, Rubem Dias e por aí fora, grandes jogadores, como é óbvio. E nós vamos hoje ter um grande, grande encontro. Por isso, se gostas da série, não esqueças de apoiar o vídeo com o likezão, já sabes como é que é, tem sido vídeo diário, sai sempre vídeo de modo carreira todos os dias às 18 horas. E se tu queres ver dois vídeos de modo carreira por dia, deixa o teu gosto, ok? Deixa mesmo o teu gosto, porque assim vais apoiar e vais sobretudo motivar-me a que eu me esforce para que saia todos os dias dois vídeos de modo carreira, ok? Fiz essa pergunta a vocês se queriam ver dois vídeos no canal. Alguns de vocês disseram que sim, hoje disseram para eu ter o meu próprio tempo, porque vocês sabem que sou o que edito, sou o que gravo, sou o que faço tudo aqui no canal. Não tenho nenhum editor, não tenho ninguém que me ajude. E neste sentido, acabo por tomar muito tempo. Mas é o meu trabalho, como é óbvio, não é? Bom, sem mais demoras, vamos arrancar para o modo carreira. Não te esqueças de deixar o teu gosto antes de arrancarmos e, claro, subscrever o canal. Vamos então arrancar, que hoje vamos ter transferências, vamos ter jogos importantes e vai ser muito bom para a nossa série que sai todos os dias. Por isso, bora lá! Se quiseres comprar as melhores camisolas do mercado, vai então a Google Shop que está na descrição e podes comprar as camisolas dos melhores clubes e mais conhecidos a nível mundial. Podes escolher qualquer liga que quiseres, tens camisolas atuais, camisolas retro, tens todas as ligas praticamente a nível mundial, inclusive a liga portuguesa, onde tens lá os três grandes, como é o Benfica, Porto e Sporting e podes comprar as camisolas atuais dos clubes. Mas a um preço super, super barato. Para além, podes encontrar as camisolas da seleção portuguesa, as novas e as retro e já sabes, tudo isto está na Google Shop que está na descrição. Estamos de volta então aqui ao nosso modo carreira, que eu adoro, eu adoro, adoro, adoro o modo carreira, malta, adoro fazer modo carreira. Estamos na nossa terceira época aqui, neste caso com o Manchester United, é a nossa primeira, cara, mas já estivemos no Braga e já tivemos o nosso clube criado por nós, que foi então o Oriental Clube, onde eu nasci neste caso. Bom, hoje vai ser épico. Porquê? Porque hoje, como vocês sabem, basicamente temos dois jogos muito importantes. Um contra o Liverpool e outro para a taça contra o Manchester City. E no caso do Manchester City, se nós vencermos o Manchester City, vamos para a final da Carabao Cup. E há uma grande possibilidade do Newcastle ser então o nosso rival, porque neste caso está a ganhar 3-1 ao Leeds United. No outro lado, mais importante também, é a Premier League. Estamos em primeiro lugar juntamente com o Asson Villa e juntamente com o Manchester City e também o Liverpool está com menos de 10 pontos que nós, mas vocês sabem que o Liverpool é sempre muito, muito complicado. Bom, temos alguns dias também para fazer umas contratações. Vocês disseram aí muitos jogadores para eu ir contratar e muitos jogadores para eu ir vender. E... Vamos fazer isso, malta. Vamos fazer isso. Eu quero ver mais ou menos aqui se há jogadores que estão livres no mercado, que é para eu ver se consigo, neste caso, aproveitar bons jogadores que possam estar aqui. E por isso vamos dar só uma vistazinha sobre os jogadores que estão aqui das principais ligas. Olhem, Brian Araújo. O Brian Araújo que era do nosso Oriental. Está aqui, acabou o contrato dele. Seria também uma boa adição para nós, não é? Aí há boi dos jogadores portugueses agora. What the hell? Ok. Já vimos os jogadores portugueses. Vamos aqui rapidamente ver, se calhar. Jogadores dos países baixos. Jogadores da Holanda. Pode ser que esteja aqui alguém que nos interessa. Olha, o Over. Olha. O Liverpool não o quis e a gente podíamos ir buscá-lo, malta. Ele deve ter um bom potencial. 23 anos. Olha, o Kerk. Ih, o Kerk aqui já tem 30 anos. Como o tempo aqui passa rapidamente. Aqui também não me interessa aqui para já nada. Deixa-me lá ver mais. Itália. Em Itália. Quem é que a gente tem em Itália? Que ele era o Conti? Corvinho. Ok. Donnarummo, irmão do Donnarummo. É suposito, mas isto não é o Exposito. Vamos ver o que é que há aqui que pode ser que... É pá, que apareça o Francesco Rossi. Pode ser que apareça aqui um... Imaginem, um super craque perdido. Volpi também está ali. Também é um bom jogador. Vamos agora à Inglaterra. A Inglaterra é que vai ter aqui um spam de jogadores incrível. São um boé dos jogadores. Olha, o Eilin. Era um bom defesa direito, mas já tem 34 anos. Vamos ver se aparece aqui alguém que a gente consiga apanhar assim bacaninho. Eles têm um boé das jogadoras. Inglaterra. Inglaterra tem muitas ligas, entendem? Tem tipo 3 ou 4 ligas no jogo. Por isso é que aparece aqui uma panóplia de jogadores de Inglaterra. Porque são as ligas todas... São praticamente as ligas todas. Ok. Não me interessa aqui nada. Vamos ver... Qual é que vem a seguir à Inglaterra? Vem a França. Aí, agora imaginem estar aqui na França, tipo um Dembélé. Imaginem. Estava só aqui um Dembélé. Era brutal. Ou um Mbappé. Aqui não está ninguém, não é? Do Coré. Uma boa opção para a Central também. Aqui nada. Nada. Um jogador... Um jogador... Mangala. Pá, de certeza que vai aparecer aqui craques. Mas eu não sei se consigo... Sissoko. Por que é que o Sako está aqui assim com o relatório completo? Porque foi o nosso adjunto, neste caso o Olheiro, que deve ter dado algum sinal. Deixem-me só ver aqui o Brasil rapidamente. Ver eventualmente se está aqui alguém bacano que tem fim de conto. Léo Cordeiro. Léo Cordeiro ali. Ok. Juan Rezuz. 34 anos já. Juan também. Pois, malta. Isto é assim. Isto não... Não sei se vai valer a pena a gente andar aqui à procura nos jogadores livres. À partida, não devemos ter super craques aqui. Como o ano passado, que encontramos o... Lionel Messi. Fim de contrato. Contratamos o Messi a custo de zero. Mas eu acho que... Eu acho que não vai estar aqui ninguém. Olha, temos aqui o Rojo. De resto, não estou a ver assim ninguém que a gente pudesse ir buscar. Deixem-me só aqui perceber. Cláusula de rescisão. Pois é, aqui vai estar a Boé da Malta com cláusulas de rescisão. Assim de todas as ligas, não é? Por isso, se calhar, não vamos optar. Vocês pediram para ir buscar o João Neves, sim. Mas... Opa. Vou tentar. Vou tentar. Agora. Vocês disseram-me, Deixar, tenta vender o Rashford por 200 milhões. O problema é que eu acho que o Rashford... Nós não o deveríamos vender, malta. Nós não o deveríamos vender. Ele é 89 de Alvaral. É o melhor jogador da nossa equipa. É o capitão. E eu, na minha opinião, vendermos, gostaria de darmos um tiro no próprio pé da nossa equipa. Contudo, 200 milhões é um valor considerável. Muito considerável. Não vou estar a mentir. 200 milhões era um valor que eu até já podia pensar do género. Ok. 200 milhões seria uma boa opção. Mas... Pá. Quase certeza que eles não vão dar. Eles têm daqui o Son. O Son tem partido isto tudo aqui. Deduzo-se que eles não vão dar 200 milhões, pessoal. 157. Ah. Nem pensar. É... O valor é bom. 150 milhões é bom. Não há como dizer que não. É muito bom. Só que... Pá. Bora lá. João Neves. Para o meio-camp. Onde é que está o meio-camp? Está aqui. Médios. Ok. Pá. O Neves ainda é 28 milhões. Centrais estamos bem. Laterais também. Guarda-redes também. Pá. Se eles aceitarem o Benyeder. Eu dou o Benyeder. Faria esta proposta a eles. Não. O Emery... Para mim... Não estou a dizer que é melhor. Pá. Mas não posso mandar o Emery embora. Visto que o Emery... Tipo... É... É o nosso... O nosso... O nosso craquezão. Pá. E depois temos aqui o Vini. Né? O Vinícius. O preço solicitado pelo Real Madrid são 304 milhões. Só naquela. Mas poderá haver numa hipótese do negócio concretizar-se numa oferta em torno de 243 milhões. No caso do Mbappé. O preço solicitado é 279 milhões. Mas poderá haver uma hipótese de concretizar o negócio por 223. Agora... Eu quero ver aqui uma cena. Que foi o que vocês estavam a dizer na zona dos comentários. No último vídeo. Que é... O Alan... Man... Eu acho que o Alan nunca vinha para o United. Quase certeza. 207 e ele saía por 165 milhões. É mais barato. Sabem o que é que eu faria? Eu vendia... O Jaden Sancho. E o Rasmus. O Alan. Iamos buscar o Alan. Não sei se é uma boa opção. Mas... Para mim faria-me sentido... Faria-me sentido. A cena é que o Alan tem menos de 3 anos, né? Não sei, malta. Vamos a jogo. Vamos a jogo. Vamos a jogo. Vai ser um grande encontro contra o nosso... Um dos nossos rivais. Liverpool. Vocês sabem que o United tem muitos rivais. Liverpool, o City, o Leeds United. O João Félix vai marcar hoje, mano. O João Félix precisa de moral em cima. E a equipa também. Bora, exatamente. Esperemos uma vitória aqui sobre o Liverpool. Bora lá. Foco, atenção. Hoje temos dois jogos. Hoje só vamos ter dois jogos. Um contra o Liverpool e outro contra o Manchester City. Que eu quero ver se não fecho, neste caso, a parte das transferências. Temos, então, Martinelli, Gagopo e Salah. McAllister, Fratesi e Joiberg. Calabria, Gabriel Magalhães. Ellison Becker, Lenormann e Rosé Gaia. Anthony, Diogo Jota, Kostic, Spinazzola, Endo, Wanderberg e Jaros. Eles têm muitos empates. Em cinco jogos têm três empates. Bom, nós vamos a jogo. Pessoal, um dos meus vídeos mais vistos no canal é um vlog em que eu fui a Liverpool ver o Barcelona Liverpool. Fui convidado pela UEFA para ir lá e pela Playstation. E foi um dos vídeos com mais gosto que me deu gravar. Adorei, adorei, adorei. Adorei a viagem, adorei o jogo. Vejam o vídeo. Vocês vão gostar. Aliás, eu vou deixar na vinheta final, vou deixar o vídeo recomendado. Vai ser, então, o do Liverpool-Barcelona. Vocês vão gostar. Tem milhares e milhares de visualizações. O pessoal gostou. Bem. Tira. Bem. Solid as a rock. Bora lá, João Félix. Vai, Rashford. Ah, e o Gabriel, o Gabriel. Malta, não me critiquem por estar com a camisola do Arsenal. Estive a gravar. Estive a gravar ainda agora. Hoje foi uma dia de gravações que tenho que gravar com quatro e cinco vídeos. Então, estou com a camisola do Arsenal neste momento porque estive a gravar uns foot-traps e isso. Vocês vão ver durante esta semana também. Bora. Rashford. Ah, eu tentei de passar logo, eu tentei de passar logo. Bem, estamos a levar uma trepa aqui do Liverpool. Estamos a levar uma trepa. Gabriel Martinelli a fazer o primeiro tento. Com calma, malta. Com calma. Com calma. A ideia é tentarmos mesmo, 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 mesmo vencer aqui o jogo. Bora. Começamos desta vitória. Bem. No último jogo nós também começámos a perder. 2-0, o que foi, com dois golos do Diogo Jota. E na segunda parte recuperámos. Bora. Bora. Era bem, era bem, João. Era bem. Bora, bora lá aqui no Pedri, se calhar. Bora. E os adeptos não estão nada contentes com este remato. Não ficaram nada, nada contentes. Vira, os adeptos a refilarem. Os adeptos a subiarem e a refilarem com este lance. Mas o Liverpool também não tira o pé do acelerador. Os trocam muito bem a bola. O Liverpool é uma equipa que eu gosto muito. Aliás, eu em Inglaterra gosto de muitas equipas. Gosto do City, do United, do Arsenal, do Tottenham, do Liverpool, do Newcastle, do West Ham. Gosto de muitas equipas de Inglaterra. Porque me identifico com o futebol, identifico-me com muitas ideias dos clubes. E gosto muito de todo o ambiente que se vive nas equipas. Como vos disse, se eu tivesse um país para viver, muito possivelmente seria a Inglaterra. Muito possivelmente. Por acaso, Chiesa não vem de Inglaterra, mas está aqui um jogador. Ah, João! Não posso acreditar. João, como é que foi... Como é que é possível? Rashford. Os adeptos do United não estão nada felizes, nada, nada. Estão mesmo só a refilar. Sendo é que nós estamos a jogar bem. Estamos a dominar o encontro. Pelo menos parece-me. Estamos a criar mais oportunidades, mas nós é que estamos a ir à procura do golo, não é? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Com calma. Eles estão a segurar a bola cá atrás. Bem! Não deixe, não deixe, não deixe ela sair. Bem jogado. Bora, 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 bora. Ainda dá. Bem. Cuidado aí, Mohamed Salah. E Gibson King. Malta, estamos a perder um zero. Davide Fratesi. É recuperável. Isto é recuperável. Só que... Para uma equipa que não sofria tantos golos, nestes últimos quatro jogos já se foi para e seis. Ai, ela na minha cabeça tinha passado a bola. Cuidado. Percebi esta do João Cancel. 2-0. Ai, a 2-0 e ele tira logo o Salah. Acho que também vou aproveitar e fazer aqui alterações. Ai, aos dois avançados. Bora. Garnatio entra. Alfonso, vais a jogo. Pedro Gonçalves, vais a jogo também. Pois é, o Pedro não pode jogar a ponta de lança. Pois é, o Pedro não pode jogar a ponta de lança. Bora lá. Seja o que Deus quiser. Bora. Precisamos de marcar três golos. Ou pelo menos dois, que é para não perdermos o jogo. Rasmus. Vamos. Entrou. Viu. E marcou. Bora. Bem jogado. Bem jogado. Bem jogado. Há tempo. 55 minutos. Há tempo para marcar mais um. Ai, deixa-te. Deixa-te. Deixa-te estar a dormir. Deixa-te. Eu é que não vi a bola ficar ali. Tem três jogadores em cima do jogador do Liverpool e nenhum deles tira a bola. Bora, Diogo. Agarra a bola. Com força. Agarra. Oi, Berg. Bem, eu posso sacar daqui um contra-ataque. Ou, então, leva aqui mais um, né? Cody Gakpo. Olha, Jadon Sancho. A dar-me... Sim. Exatamente. Para a lateral. Bora. Man, o Gakpo teve a ousadia... Teve a ousadia de me picar a bola por cima do guarda-redes. Este é o meu. Dá, 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 rasmos. Bora. Fosca-se. Que péssimo passo. Bora. Ah. What? João. Não ficaste para trás, João. Diz-me que não ficaste para trás, João. Diz-me que não ficaste para trás. Diz-me só que não ficaste para trás. Vem. Bora. Bora. GOOOOOOOL. Não me perguntem como é que esta bola entrou. Não me perguntem como é que esta bola entrou. Eu tentei fazer aqui o primeiro passo, bate no central. Depois... Eu acho que a bola bate no central deles. E é desviada. Vamos, João. João, estou chateado contigo. Marcaste ao Porto e tu não podias ter marcado ao Porto, ok? Aliás, estou chateado com os dois Joões. Come on, guys. Bora. Oh, my God. Oh, my God. 3-2. Recuperamos. Oh, my God. Vamos. Que... Golão. Que jogada. 3-2. 3-2. Bora. Não sei porquê, mas o Liverpool destirou o Salah. Não sei. Já é a segunda vez que eles fazem isso. E que não resulta. É... Estarem a jogar e estarem a dominar o encontro. E depois vão jogar para a defesa. Eles brincam é boi aqui na área, estes gajos. Bora, 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 bora. Oh, e a tua... Assorte estes gajos. António, é isso. Agora, seguro de cabeça de defender bem. Bora lá. Bora lá. Defender bem. Bem, Diogo. Calma, calma, calma. Calma. Bem jogado. Calma. Tá bom. Adversário muito difícil para nós. Muito difícil. Ele perdermos. 2-0, malta. Boa recuperação. Bom esforço. Rasmus Oylan, dois golos. Não é nenhum a dizer a ele. Ah, ele não marca, ele não marca. Metemos ele a jogar. Partiu aquilo tudo. Ele e o Félix, né? Ele e o Félix. Acabaram por fazer... Também tivemos sorte naquele golo do Félix. É uma realidade. Foi muita, muita sorte. Queria dar a nota que o contrato do Ben Yedder está a expirar e o Galatasaray abordou um pré-acordo. Ok. Eu com o Ben Yedder não posso fazer muito mais, malta. Não posso mesmo. Com o Ben Yedder não posso fazer muito mais. Ui, proposta feita pelo Sanjo. O Jadon Sanjo foi embora. Pô, Dortmund. Tchau, tchau, tchau. A cena aqui... A cena aqui é que me faz boa impressão. Porque ele ainda tinha seis meses de contrato. Ou seja, ele tinha seis meses de contrato. Eu podia renovar, mas ele basou já? Queria dar nota que o contrato de Jadon Sanjos está a expirar e o Borussia abordou-o com um pré-acordo. Assim sendo, significa que a decisão cabe ao Jadon Sanjos e o jogador pode simplesmente decidir juntar-se quando o seu contrato expirar. Certo, mas ainda faltam seis meses. Então ele vai já embora? A meio da época? Não pode ser. Nunca é assim, malta. Nunca é assim, amigos. Ele tem que pelo menos fazer acabar o contrato. Isto foi um ganda golpe agora. Digo já. Foi um ganda golpe. Rasmus Island. 122 milhões. 133 milhões. Não posso perder mais nenhum jogador agora. Não posso. Ai, como assim? O Sancho ainda está aqui, mas ele não vai embora já, pois não? Proposta por Ben Yedra. Man, toda a gente quer o... Toda a gente quer o Oiland, malta. What? Man, what the hell? Toda a gente quer o gajo. Ah pá, não vos vou estar a mentir a dizer que isto não me afetou um bocado. Ah, afetou-me mesmo. Afetou-me mesmo. Isto... Porque imaginem. Eu acho que ele vai ficar. Eu acho que ele vai ficar. Pá, mas... Nós este jogo estamos a ganhar 3-0. Não esquecer, ok? Estamos no agregado. Está 3-0 para nós. Ah, eu vou dar uma oportunidade aqui ao Merete. Visto também estamos... E vou dar uma oportunidade ao Emery também. Tirar aqui assim. O Incapié pode jogar. Vamos tirar aqui o Guardiol. Ai, o António Silva já vai o tinto e cinto ao varal. Desculpem, malta. Estava a ver uma coisa que recebi uma mensagem. Ai, esta do... Esta do Jayden é que me arrebentou todo. Não vos vou estar a mentir. Diga-me uma coisa. Eu posso ainda renovar o contrato com ele. Ele tem um pré-acordo. Mas o pré-acordo não quer dizer... Ou ele assinou mesmo pela equipa. Eu já nem sei. Eu tenho que ver, malta. Eu tenho que ver. Isto... Isto... Ele arrebentou-me um bocado aqui com as coisas. Bora. Vamos a jogo. Vamos a jogo. Vamos a jogo e concentrar-nos. Pá, porque... É assim... Se o Sanjo quiser ir embora... Pá, pelo menos tem dinheiro aqui ao clube. Ai, ai, ai. O City está tão fraquinho, malta. Está tão... Está tão fraco. Ele só tem tipo o Neymar... O Aland e o Phil Foden, não é? O Berardi. Oh, António. Ui. Neymar. Man, mas eu hoje só estou a engolir sapos. Man. Neymar. Pá, com calma que... Se eles marcam mais dois gols, igualam aqui a partida. Bora. Jadon Sancho, anda lá que és formado nesta equipa. Chute. Pedra. 15 minutos. Bora lá. Precisamos aqui de... Boa, miúdo. Bora. Bora, já no Félix. Ai, Jesus. Eu acho que eles já... Ai, eles ainda têm o Rubem Dias. Ai, eles ainda têm o Rubem Dias. Então eles ainda têm bons jogadores aqui. Eles ainda têm aqui alguns jogadores que são bons. Com calma. Bora. Foge-me. Ah, está fora de jogo. Ai, foi apanhado fora de jogo. 25 minutos foi apanhado fora de jogo o nosso Rashford. Pá, é assim. Se eu não marcar nenhum golo, mas também não sofrer, tranquilo. Tranquilo. Agora, eu não quero é ser eliminado da taça. Esta taça é para vencer. 3-2 Ainda temos 45 minutos pela frente Aliás temos muito mais 60 minutos pela frente Ô António Bora Calma contigo Calma 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 Malto estava só aqui a responder Estava só aqui a responder uma coisa muito urgente Bora Calma Calma que a gente ainda está cá Calma que a gente ainda está cá Vem Bora 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 Bang Concentração Malta Concentração Malta Concentração Zés Tenho aqui tudo a tocar-me ao mesmo tempo Tenho Mensagens Muito importantes que eu estou a responder E estou aqui com isto Malta Eles sofremos gol A minha cabeça hoje não está no sítio O Jayden Sancho saiu Estamos a levar golos com o City Responde aqui a uma mensagem que é muito importante Eu vou-vos dizer qual é a mensagem Basicamente garantiram-me Ahm Aqui Um camarote Para ir ver o O Sporting Porto E por isso Ahm Eu vou com a Sport TV Ahm Ver o jogo Bom Quero-me focar agora aqui Porque neste momento Levamos 3 golos Levamos 3 golos Está a 4-3 para já 4-3 para já Para já ainda estamos à frente Mas se eles marcam mais um golo Empatam E isto não há golos fora Nem em casa Nem fora Ok O golo fora não vale 2 Bora Concentração Bora Rashford Então Não acredito que o Rashford foi-me lá tocar E estava fora de jogo Não pode ser Não pode ser Não pode ser Não pode ser Esta bola entrava no João Não Ai vai para a rua o João Félix Não 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 Ai o João está de cabeça perdida Malta Está de cabeça perdida o João Félix Ai é no Rubem Dias O João já tinha um amarelo O João já tinha um amarelo Ai é o vermelho direto Segundo amarelo Ah não segundo amarelo Ai agora vamos jogar com menos um Música Música Este é sem dúvida um dos dias mais negros da carreira da carreira de treinador que a gente está aqui a ter na série 4 igual nós viemos com uma vantagem de 3-0 está 4 igual e estamos a jogar com menos um como é que a gente vai dizer que vamos ganhar este jogo temos tudo e contra nós o oi não posso não posso não posso esta bola tinha que ter entrado ai era um milagre do céu esta bola era um milagre do céu como é possível e como é que esta bola não entrou era um milagrezinho e pressione-se e vai lá james vai lá riss james o senhor árbitro ainda é nossa ainda é nossa ai merete 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 que defesa monstruosa isto pode valer-nos a vitória esta defesa olhem só Alan da procura do hat-trick ai esta imagem é incrível digo-vos já estes slow motions são incríveis bora jaden bora que eles são todos partidos 78 minutos pedri dá tudo dá tudo pedri ai não acredito o Chiesa está todo escangalhado já o Chiesa já nem tem já nem dá mais do que isto está todo rebentado os gachos estão a tirar olha o Alan perdeu a bola ai 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 marca o penalti não 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 eu não toquei eu não toquei nele não não isto não é penalti isto não pode ser penalti não 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 isto nunca é penalti penalti de que senhor árbitro penalti de que Penalti de quê? Tenho que fazer alterações também. Alto, o que é que eu hei de fazer? Eu vou pôr os jogadores mais rápidos todos na frente. Tudo lá para a frente. Tudo, 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 tudo. Bora, Davis. Davis para aqui. Bellingham. Bora. Rasmus para aqui. Vou jogar sem média direito. Aliás, vou jogar... Vou jogar com o Hakimi aqui. E o Encampe aqui. Perem, pera aí. Perem. Aliás, eu vou jogar com três centrais. Três centrais. Bora. Não há hipótese. Davis, tu não vais entrar. Vai entrar o Garnacho. Por que é que isto não ficou em três centrais? Porque eu escolhi... É esta aqui. Vou pôr esta. Rashford Island Town. Pedro Gonçalves. Hakimi. Ah... O Hakimi... Tal, tal, tal. Pedra e Rasmus. Bora. É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. Aliás. É isso. É isso. Bora. Se defendermos este penalti... Era incrível. É a Neymar. Então, o que é que se passa? O que é que se está a passar aqui? O que é que se está a passar aqui? Ai, é cinco substituições. Cinco substituições. Ai, é Diogo. Please. Ai, este penalti é horrível. Ok, ok. Eles marcaram o golo. Eles marcaram o golo aos 89 minutos. Calma. Vamos ver quanto tempo é que o árbitro dá. O City está a fazer a festa. Neste momento, o City está na final da Carabao Cup. Ia com caraços os adeptos. É Neymar a fazer aqui a paradinha e o golo. Guarda-redes para um lado. Bola para o outro. Neymar tem feito muitos estragos à nossa equipa. 4 minutos. 4 minutos. Oh my God. Goal. Jumpen. Goal. Não estou a ouvir. Vamos. Gelamos o Eitiado Stadium. Vamos. Vamos. Foram apanhados em contra pé. Vamos. Rasmus Island. Vamos. Não se ouve o estádio. Não se ouve o estádio. Não se ouve o estádio. Tudo caladinho. Estou a tremer. Se nós perdemos a penaltis, perdemos a penaltis. Mas não desistimos. Fim da segunda parte. E os jogadores estão aqui todos em rodinha. Ouçam bem, rapaz. A gente pode ganhar isto. Nós podemos ganhar isto. 5 a 5. Concentração. Respira a fundo. Penaltis. Vamos. Cegão. Fui-me atirar para o mesmo lado. Bora, Rashford. Bora. Bem jogado, miúdo. Bora. Da vida à lava. Ah, eu adivinhei o lado. Adivinhei o lado. Pedro Gonçalves. Bora. Bora, Berardi. Vamos. Calma, calma. A Yo Island está bem nervoso. Vamos. Fio foda-no. Vamos. Guardião, por favor. Se a gente te marca, vamos à final. Men. UNITED. Vamos. Vamos. O jogo do ano. Que joguão. Que joguão. Se merecêssemos, talvez não merecêssemos ganhar, malta. Talvez fosse o City que merecesse ganhar. 5-2. No agregado fica 5 igual e... Porque, imaginem, o City vem de uma derrota de 3-0. Recupera o 3 igual. Nós marcamos o 4-3. Eles marcam o 4 igual. O 5-4. E nós, no último segundo da partida, fazemos o 5 igual. E vamos a penaltis. E depois não falhamos. Não falhamos nenhum penalti. Eles falham 2. Estou a tremer. Estou a tremer, malta. Estes jogos dão cabo de mim. Verdadeiro drama entre o Manchester United e o Manchester City, mas conseguiram qualificar-se para a final depois dos penaltis. Como comentários, estamos só na final. Lamentavelmente, o Félix foi suspenso após o encontro de hoje. Em que medida irá influenciar as suas convocatórias? Os erros acontecem. Os erros acontecem. E não vou responsabilizar. O Félix é um jogador valioso e espero que recupere rapidamente porque precisamos dele no seu melhor. Pá, a culpa é minha, malta. Não é do Félix. Ouçam, eu fico cansado com isto. Ben Yarder de saída. Ok, não há muito que se possa dizer. Ben Yarder de saída. Temos aqui... Para a Emirates. Deixem-me lá ver. Como é que apareceu aqui este jogo do Newcastle aqui? Nós... Ok. Nós apanhamos o Newcastle. Ok. Vamos apanhar o Newcastle aqui. Ai, tenho que respirar. Olha, Ben Yarder vai embora, malta. É o que é? Ben Yarder vai embora. Custo zero. Pá, é mau. É mau ele ir embora. É mau. Mas pronto. É o que é? Também não posso fazer aqui muita coisa. Ah! Deixem-me ver uma cena. Deixem-me ver uma cena. E vocês já deviam estar aí aos gritos nos comentários. Deezer, faz isto. Faz isto. Não dá. Já não tenho o contrato para ele. Ele vai mesmo embora, já. Ele vai mesmo, mesmo embora. Mas ele até estava feliz. Vai para o Dortmund quando a janela de transferência abrir. Bom, é assim. Se calhar... Se calhar agora já não vou procurar um médio centro. e vou à procura de um extremo direito. Proposta de transferência. É para o Eiland, não é? Ai, é 135 milhões. Não, mas eu não vou, malta. Não vou. Isto homem agora vai ficar na nossa equipa. em campeão. Ah, eu gosto do em campeão. Ele está a jogar bastante bem até. Está... Tem estado aqui tranquilo. Bom, malta. Vamos ficar assim com este episódio. Mais um. Este foi um episódio bastante, bastante tenso. Muito tenso até. Recapitular. Estamos então nesta quarta ronda da... da... da FA Cup. Estamos em primeiro lugar. Aqui para a liga... Para a primeira liga. O Aston Villa acabou por perder. Acho eu. O Aston Villa... Teve ter perdido, malta. Teve ter perdido. Perdeu um zero com o Burnmouth. Yeah. O City ganhou. Ok. Bem, isto vai ser basicamente... jogar até ao fim contra... Contra o City. Quase certeza. Vai ser... Ela por ela. Carabao. É Newcastle-Manchester United na final. A final está decidida. Newcastle United contra... Manchester United. Os Magpies contra os Red Devils. Vai ser bacana, malta. Vai ser um grande jogo. Ainda vamos jogar contra eles agora. Bom. Espero que tenhas gostado. Espero que tenhas divertido. Estou cansado. Este jogo... Rebentou-me todo, malta. Rebentou-me todo. Fogo. Não estava mesmo nada à espera. Espero que tenhas gostado. Um forte abraço. Diz-me aí os jogadores para eu ir buscar. Diz-me o que é que tu achaste desta cena do Sancho. Foi uma falta de atenção da minha parte. É verdade. E pronto. Vamos ver o que é que... Como é que corre daqui para a frente. O modo carreira não pode ser sempre a subir, a subir, a subir. Também temos que descer de vez em quando. E tropeçar nas adversidades e... Passar elas com tranquilidade. Ok? Bom. Ah, o Wolverhampton fechou com o Ben Yedder. Ok. É bom. É bom para o Ben Yedder também. É bom para o Ben Yedder. Espero que tenhas gostado. Um forte abraço. Fica bem. E tchau, tchau. E tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma